Este vídeo teve o apoio do Board Game Café a jogar é que a gente se entende, um café onde podem desfrutar dos vossos jogos e muito mais. Este café está situado em Vila do Conde e se estão interessados em saber mais consultem o link na descrição do vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games neste vídeo. Eu vou estar então a jogar enquanto vos ensino este mandala e depois vou dar a minha opinião sobre este mesmo jogo. Por isso, se estão interessados, não saiam daí! Aqui vocês já têm o jogo completamente preparado para os dois jogadores, mas antes de avançarem já sabem, se vocês virem algum erro que eu cometa aqui neste tutorial, já sabem, deixem nos comentários que eu irei certamente afixar e colocar então uma legenda para correção desse mesmo erro. Então, depois disto, vamos então começar a explicar este mandala, começando então por explicar um bocadinho aquilo que vocês têm aqui à vossa frente. Aqui na parte central vocês veem então um player matte com esta toalha que vem então com o jogo e que servirá como tabuleiro. Então, aqui na parte central vocês veem aqui estas duas grandes mandalas e cada mandala está dividida na sua parte central que é designada de montanha e depois em ambos os lados por terrenos que será então o terreno, neste caso, o nosso terreno e o terreno do nosso adversário. Depois, aqui embaixo tem então o local que é designado como Rio, que cada jogador também tem o seu e este será o sítio onde vocês irão colocar as vossas cartas que determinará a pontuação que essa irá ter no fim do jogo e aqui serão as cartas que vocês irão pontuar no fim do jogo e que ficam então neste local que é designado como taça. Aqui vocês veem então o deck de cartas que é composto por cartas de areia e que vocês devem baralhar e colocar aqui no centro da mesa e no início da partida vocês devem abrir duas cartas para cada uma das montanhas das duas mandalas e depois dar seis cartas a cada jogador e depois determinar quem é que irá iniciar o jogo e depois disto vocês podem começar a jogar o jogo mandala. No jogo mandala os jogadores vão então andar a jogar cartas aqui para cada uma das mandalas com o único objetivo de serem um jogador no fim da partida com mais pontos de vitória e vocês vão obter pontos através das vossas cartas que estejam no fim da partida aqui na vossa taça e essas cartas terão pontuações ou valores específicos que dependem então da forma como vocês tenham as cartas aqui organizadas no vosso rio. Se vocês quiserem saber mais sobre a pontuação vocês podem avançar já para o capítulo de pontuação final e depois voltar a esta parte do vídeo para aprender então a jogar. O fim do jogo em mandala é despletado assim que um jogador adiciona a sua sexta carta aqui ao seu rio ou então no momento em que o deck fique exausto. Depois desta breve introdução vamos então explicar um bocadinho como é que funciona o jogo mandala. Então o jogo mandala começa então pelo primeiro jogador e joga-se em turnos alternados até que uma das duas condições de fim do jogo que eu referi tenham sido alcançadas. Então no seu turno o que é que o jogador pode fazer? O jogador pode executar uma de três ações possíveis. Então a primeira será jogar uma carta aqui para uma das duas montanhas. A segunda ação será então jogar cartas aqui para um dos seus dois terrenos. E a terceira e última ação será então descartar cartas para ir buscar novas cartas aqui ao baralho de mandala. Hoje nós vamos estar então a jogar segundo a perspectiva deste jogador mas antes de entrarmos em mais pormenor em cada uma das ações deixem-me explicarmos uma regra muito importante que tem a ver com a regra de cor. Para só explicar a regra de cor vamos focar aqui nesta mandala. E o que a regra de cor nos diz é que cada carta só pode estar representada uma única vez num dos três setores. Numa forma mais simples significa isto que os jogadores não podem jogar cartas aqui para a zona da montanha cuja cor já esteja representada num dos campos. E da mesma forma o jogador também não pode jogar cartas para o seu campo de cartas cuja cor já esteja representada ou na montanha ou no campo do seu adversário. No entanto o jogador pode continuar a adicionar a cada setor cartas da cor que já esteja representada nesse mesmo setor. Ora então vamos recolher aqui um bocadinho exemplo. Por exemplo pegando na cor amarela. Esta carta aqui eu não poderia jogar aqui no meu setor uma vez que ela já se encontra representada aqui na montanha. No entanto eu poderia adicioná-la aqui à zona da montanha porque ela já está aqui representada. Pegando então aqui por exemplo no outro exemplo. Se o meu adversário tivesse jogado esta carta eu não poderia jogar esta carta nem aqui no meu terreno nem aqui para a zona da montanha porque já está representada ali na zona do meu adversário. E de lembrar que esta regra de cor é transversal ao jogo e aplica-se quer vocês joguem cartas aqui para a montanha ou então para ambos os terrenos quer seja no meu terreno ou o adversário jogar no terreno dele. E agora sim podemos começar a jogar e vamos ser então o primeiro jogador. E a minha primeira ação vai ser jogar então uma carta para uma das duas montanhas aqui presentes nas mandalas. Para construíres então a montanha deves então selecionar uma das montanhas para jogares uma carta nessa mesma montanha. Então deves selecionar uma das cartas que tens na tua mão e adicionares à montanha que selecionaste. Ora sempre a atenção é que deves seguir sempre a regra da cor que eu expliquei anteriormente. Ora neste caso aqui eu posso jogar qualquer uma das cartas que tenho aqui na minha mão e para já eu vou jogar esta carta aqui de cor amarela. Depois de ter jogado então uma carta aqui para a montanha o jogador pode retirar até três cartas aqui do baralho. Ou seja pode tirar uma, duas ou então as três cartas. E algo muito importante é que o jogador só pode ter no máximo oito cartas na sua mão. E assim que atinja esse limite o jogador não pode retirar mais cartas. Ou seja o jogador não pode por exemplo retirar três cartas e depois descartar o excesso. Assim que atinge o limite de oito cartas o jogador não pode tirar mais. Neste caso nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos então tirar seis, sete, oito. E neste caso atingimos o limite de cartas na nossa mão. Por fim os jogadores devem verificar se a mandala foi completa. Se a mandala estiver completa ela tem de ser imediatamente destruída como vocês vão ver mais adiante no vídeo. E para uma mandala estar completa tem de ter então representadas as seis cores. Ora neste caso isto não acontece. Depois disto nosso dono está terminado e é a vez do nosso adversário. E ele vai decidir fazer então a segunda ação que é fazer crescer um dos seus terrenos e não biscar cartas. Para isso o jogador deve selecionar um dos seus terrenos e depois jogar uma ou mais cartas da mesma cor. Vamos supor que ele decidia selecionar este terreno e jogar para aqui duas cartas desta cor, cor de laranja. E algo importante é que caso ao jogar estas cartas o jogador ficasse sem cartas nenhumas ele não poderia executar esta ação. Ou seja, o jogador nunca pode terminar o seu turno sem cartas na mão. Ao contrário do que acontece quando se joga cartas aqui para a zona da montanha, quando se faz crescer então o terreno o jogador não irá biscar cartas. Por fim deve-se verificar se a mandala foi completada e caso isso aconteça deve-se proceder depois à destruição da mesma. Ora isto não acontece. Por isso o turno deste jogador está terminado e agora será a nossa vez de jogar novamente. E nós vamos optar também por fazer crescer aqui o nosso terreno jogando estas duas cartas. Não vamos ter direito a buscar quaisquer cartas e agora devemos verificar se a mandala está completa. Neste caso não está e agora é a vez do nosso oponente começar a jogar. Ora este jogador vai decidir então jogar uma carta aqui para esta zona aqui da montanha. E agora vai ter direito a buscar até 3 cartas e ele decide recolher então as 3 cartas e adicionar à sua mão. Nunca se esqueçam que o limite de cartas é de 8 cartas na vossa mão. Por fim devem verificar se a mandala foi completa. Neste caso não foi. Por isso o turno deste jogador está terminado e agora é a nossa vez de jogar. Nesta altura eu acho que vamos então jogar esta carta verde aqui no centro aqui da montanha. e vamos retirar então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos retirar mais 3 cartas. 1, 2, 3. Para terminar devemos verificar se a mandala está completa. Neste caso não está, por isso o nosso turno está terminado e é a vez do próximo jogador. E este jogador vai decidir fazer crescer este seu terreno e vai jogar estas 3 cartas roxas aqui neste seu terreno. Não tem direito a buscar qualquer carta e nesta altura a mandala também não está completa, portanto é por isso o turno deste jogador está terminado e agora é a nossa vez de jogar. Nesta altura eu acho que nós vamos executar a terceira ação que é descartar e viscar novas cartas. Para isso vocês devem selecionar uma e apenas uma das cores que vocês têm na vossa mão e descartar uma ou mais cartas dessa mesma cor. Neste caso nós vamos descartar então estas duas cartas verdes e vamos viscar exatamente a quantidade de cartas que descartamos. Neste caso foram duas, por isso vamos adicionar mais duas cartas à nossa mão. Depois de termos feito esta ação nós não temos direito a jogar cartas nem para a montanha nem para um dos nossos terrenos e por isso o nosso turno está terminado e é a vez do próximo jogador. E este jogador vai decidir jogar uma carta aqui nesta montanha e vai ter direito a retirar mais três cartas para adicionar à sua mão e vamos verificar se a mandala está completa. Não, falta apenas uma cor para ficar completa e por isso neste caso o turno deste jogador está terminado e agora é a nossa vez de jogar. E nesta altura eu vou querer fazer crescer este nosso terreno aqui e em vez de estar a desperdiçar tanta carta preta, que é a única cor que falta eu vou somente jogar uma carta aqui. Não tenho direito a buscar qualquer carta e agora vamos verificar se a mandala está completa e neste caso nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou seja, as seis cores estão aqui representadas na mandala e por isso esta mandala está completa e agora vai ser destruída. Destruir então a mandala significa recolher então as cartas que estão aqui no centro da montanha para o vosso rio e para a vossa taça. E quem é que vai ser o primeiro jogador a escolher as cartas que estão aqui no centro? Será aquele jogador que detém mais cartas no seu terreno. Ora, neste caso nós temos três cartas, a nossa adversação tem duas por isso nós somos o jogador com mais força e por isso vamos ser o primeiro a escolher uma das cores que estão aqui representadas na montanha. Se os dois jogadores tivessem o mesmo número de cartas nos seus terrenos o primeiro a escolher cartas aqui do centro seria aquele que não foi o último a jogar uma carta aqui para esta mandala. Ora, neste caso somos então nós e vamos começar por escolher esta carta aqui. E agora onde é que vocês vão colocar a carta ou as cartas que retiraram? Se a cor que vocês selecionaram não estiver representada aqui no vosso rio vocês retiram uma das cartas que vocês selecionaram e devem colocá-la no espaço mais à esquerda aqui do vosso rio disponível. E agora onde é que vocês vão colocar a carta ou as cartas que selecionaram? Então, se a cor das cartas ou da carta que vocês selecionaram não estiver representada aqui no vosso rio vocês devem pegar numa das cartas que selecionaram e colocá-la no espaço mais à esquerda disponível aqui do vosso rio com a face voltada para cima. As restantes cartas vão com a face voltada para baixo aqui para a vossa taça. Se vocês simplesmente recolheram uma carta e essa cor não está representada no vosso rio vocês estão obrigados a colocar essa mesma carta no espaço mais à esquerda disponível aqui do vosso rio. Outra hipótese é vocês retirarem cartas aqui da montanha que já estejam representadas aqui no vosso rio. Nesse caso, as cartas são diretamente adicionadas aqui à vossa taça com a face voltada para baixo. Vamos supor que temos futuramente este exemplo e que esta mandala está completa e que eu vou selecionar estas cartas. Ora, como esta cor já está representada aqui no meu rio eu vou adicioná-las diretamente à minha taça com a face voltada para baixo. Depois de eu ter feito então a colocação da carta que retirei é a vez do meu adversário e ele vai selecionar então estas a cor verde e uma das cartas vem então para aqui e a outra vem então para a sua taça. E por fim o jogo volta através a nós e nós só temos esta cor disponível por isso vamos ter que retirar a cor amarela. Vamos colocar uma das cartas aqui e a outra vem aqui para a nossa taça. Por fim, todas as cartas que foram então colocadas quer no meu terreno, quer no terreno do meu adversário são então para descartar e a não ser que o fim do jogo tenha sido alcançado vocês devem repor então aqui a mandala com duas cartas novamente. Antes de avançarmos vamos só ver uma situação em particular que é quando o jogador não tem cartas no seu terreno e a mandala foi completada. Vamos supor que isto acontecia a alguns no jogo onde nós não tínhamos cartas aqui no nosso terreno e nesta altura a mandala está completa. Ora, como nós não temos cartas este jogador seria o primeiro a escolher e depois seríamos nós. E a grande diferença é que todas as cartas que nós escolhermos iriam ser descartadas e nenhuma delas iria ser adicionada quer seja ao nosso rio ou então à nossa taça. Voltando então aqui ao jogo eu acho que neste momento já vos expliquei todas as ações e todos os mecanismos aqui do jogo de mandala. Vamos só avançar um bocadinho e falar em mais por menor no fim do jogo ou quando é que este é despletado. Vamos supor que alguns no jogo nós temos esta situação aqui e como vocês veem esta mandala está completa tem então aqui as seis cores e nós fomos então o jogador que tem então mais cartas aqui no seu terreno por isso vamos ser o primeiro a escolher. E vamos escolher esta carta aqui e como ela não está representada aqui no nosso rio nós vamos colocá-la aqui na última casa aqui na casa com o número 6 e como vocês veem nesta altura nós completamos aqui o nosso rio com as seis cores que compõem então o jogo e quando isto acontece o fim do jogo é despletado e assim que se acabar de destruir esta mandala vamos então proceder à pontuação final ou seja nesta altura seria o nosso oponente a escolher ele já tem a cor amarela por isso ele vai adicionar diretamente estas cartas ali à sua taça nesta altura esta mandala já foi destruída todas as cartas que sobram são então descartadas e agora como o fim do jogo foi alcançado tu não vais repor aqui a mandala e vais sim avançar para a pontuação final a outra forma que existe de despletar o fim do jogo é quando o deck se esgota vamos supor que eu tinha jogado esta carta aqui para esta montanha e agora quero viscar cartas e não existem cartas para viscar nesta altura o fim do jogo é despletado e o que vocês devem fazer é pegar na pilha de descarte baralhá-la e formar então uma nova pilha de visca e agora eu posso retirar as minhas cartas e vocês vão então jogar até que a próxima mandala fique completa e depois de procederem à destruição dessa mandala vocês avançam para a pontuação final para vocês fazerem a pontuação final devem começar por vir buscar as cartas aqui à vossa taça e separá-las então por cores e colocá-las perto da vossa área de jogo e terão um aspecto semelhante a este como vocês veem cada espaço aqui do vosso rio tem um numerozinho aqui em baixo ora isto será o valor que cada carta dessa cor terá ou seja cada carta no meu caso vermelha irá valer um ponto cada carta amarela irá valer dois cada carta preta três cada carta roxa quatro e cada carta verde cinco algo muito importante é que as cartas que se encontram aqui no vosso rio não contam para a pontuação e também isto significa que algo muito importante é que as cartas que vocês têm aqui no vosso rio não contam para a pontuação final isto quer dizer que se vocês tiverem cartas aqui no vosso rio que não estejam representadas aqui na vossa taça basicamente essa cor não irá ser pontuada que é o que acontece comigo aqui com a cor preta depois comparam então as pontuações jogador com mais pontos vence o jogo em caso de empate aquele que tiver menos cartas na sua taça será o vencedor do jogo é o mesmo que dizer aquele que teve menos cartas para pontuar chegamos então ao fim de mais um tutorial e eu espero que vocês tenham gostado se tiverem então alguma dúvida já sabem deixem nos comentários que eu tentarei ser o mais breve possível a responder e agora vamos partir para a avaliação do jogo então o que é que eu gostei no jogo mandala em primeiro lugar dizer que eu adorei a arte do jogo tem aqui estas mandalas estas mandalas estão muito bem elaboradas elaboradas e são bastante apelativas em segundo lugar dizer que eles o player o board ou o tabuleiro se assim quiserem chamar é um pano e apesar de não ser nada de inovador de novo nos jogos de tabuleiro é algo que foge à regra e o facto é que este pano melhora muito a experiência que vocês têm com o jogo e é um toque muito engraçado aqui a este jogo mandala passando agora para a jogabilidade eu tenho a dizer que este é um jogo super simples as regras são muito muito simples mas a profundidade que este jogo tem é assustadora eu digo isto porquê? porque apesar de eu já ter jogado este jogo várias vezes e eu ainda estou sempre a descobrir novinhas coisas novas que o jogo me proporciona nas primeiras partidas eu não tinha a menor ideia do que é que estava ali a fazer mas aos bocados vocês vão vendo que este jogo tem várias camadas e que eu diria que é um jogo de momentos o jogo tem apresenta momentos para vocês jogarem as cartas para o vosso terreno momentos para jogarem as cartas para a montanha e apresento também momentos para terminar as mandalas que eu acho que é o ponto central e mais importante aqui deste jogo por exemplo vocês têm de dizer sempre em mente a regra da cor e isto é fundamental porque é assim que vocês vão permitir bloquear algumas jogadas dos vossos adversários e algo que também gostei neste jogo foi o facto deste jogo ser super matemático vocês olham para o tabuleiro e conseguem perceber se ganharem aquela mandala quantos pontos é que vão buscar e se não ganharem quantos pontos é que também podem buscar porque vocês dizem assim o meu adversário vai buscar esta carta e eu vou buscar esta e ele vai buscar estas isto dá-me não sei quantos pontos para ele e também conseguem ver quanto é que vale cada cor para o vosso adversário e ele consegue ver as vossas isto permite com que vocês andem aqui a gerir e a tentar dizer ok se eu jogar esta carta ele vai ganhar aqui esta mandala mas eu vou ganhar a outra e assim vamos conseguir eu vou conseguir ter mais pontos do que ele é um jogo que tem aqui é um jogo super matemático e se vocês forem bons a memorizar vocês vão saber a cada momento do jogo quantos pontos é que vocês têm e quantos pontos é que tem o vosso adversário para finalizar dizer que algo que me cativou bastante foi então o facto de quando vocês finalizam as mandalas existe ser uma situação de win-win ou seja normalmente nestes jogos deste estilo vocês quem está a dominar um determinado sítio vai buscar tudo que tem nesse sítio aqui não quando vocês terminam uma mandala vocês recebem pontos mas o vosso adversário também vai receber pontos e eu achei esta situação muito muito engraçada também o facto de haver dois jogos a correrem simultâneo para mim também permite então que vocês façam aqui esta uma gestão de mão muito interessante e basicamente vocês andam outra coisa que também gostei é o facto de vocês jogarem cartas para a montanha vocês podem buscar três e se jogarem mas só podem jogar uma carta e se jogarem no vosso terreno vocês podem jogar mais que uma carta mas não bis com cartas e isto é que vai fazer a vossa gestão de mão e perceber que cartas é que vocês vão jogar a qualquer momento do lado que eu menos gosto eu não tenho nada a apontar quanto à jogabilidade a jogabilidade excelente deste jogo o meu único problema se calhar será como pessoas têm dificuldades em percepcionar algumas cores que pode ser difícil jogar com essas pessoas mas fora isto eu não tenho nada a apontar o jogo o jogo está muito muito bem elaborado para concluir este é um jogo que assim que eu o comecei a jogar eu percebi que este jogo ia subir muito alto aqui no meu ranking de jogos e para mim este será atualmente o meu segundo jogo preferido para dois jogadores o primeiro adianto já é o Seven Wonders dual mas um bocadinho diferente também é um card game mas um bocadinho mais complexo e este aqui nesta categoria que vai muito buscar aqui o Battle Line vai buscar aqui também um bocadinho o Jaipur o Lost Cities também para mim este bate aos pontos qualquer um desses jogos para mim é um jogo excelente aliás eu já pedi ao Manuel do Café a jogar a que a gente se entende para me encomendar uma versão do Mandala porque eu vou adicioná-lo certamente à minha coleção e se tu gostas de jogos para dois jogadores e em que há aqui este confronto direto só de dois jogadores eu recomendo que se não o compras que experimentes e eu tenho a certeza que depois de experimentares tu vais querer comprar uma cópia aqui do jogo Mandala porque ele é excelente chegamos então ao fim de mais um vídeo espero que tu tenhas gostado se gostaste deixa o gosto deixa os comentários também a dizer o que é que tu achaste se já jogaste este Mandala se não jogaste e qual é que é a tua opinião sobre este jogo eu sou o Oliveira obrigado por estarem desse lado obrigado por fazerem parte da família aqui é de Board Games até um próximo vídeo e joguem muito e aí e aí e aí